Olá pessoal de Vila Valéria, tudo bem? Eu sou Marcelo Santos, deputado estadual, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Estou aqui para conversar com vocês sobre o futuro da cidade. E está aqui o nosso Ricélio Linhares, de número 10123, que está preparado para assumir a Câmara Municipal da sua cidade e transformar todos os movimentos importantes que ele tem debatido durante esse período de campanha em realidade lá no palco da Câmara Municipal. Por isso eu peço seu voto. Não se esqueça, Ricélio Linhares, número 10123. E eu na Assembleia estaria ajudando ele a exercer um mandato muito melhor do que o que tem acontecido nessa Câmara. Por isso, não se esqueça. Não é isso, Ricélio? 10123. Ricélio Linhares com vocês. Obrigado, Marcelo. Valeu, meu irmão. Valeu.